Oi gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, gente, eu vou estar fazendo a limpeza da minha máquina lave-seca e vou estar aproveitando e falando um pouquinho dela também, que é algo que vocês me pedem muito. Então, antes de irmos pra esse vídeo, eu já vou pedindo pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos, já deixem o like de vocês pra ajudar na divulgação e também me sigam lá no Instagram pra vocês ficarem ainda mais pertinhos de mim. Meus amores, então essa daqui é a minha máquina de lavar roupas. Ela é uma máquina lave-seca, né? Então ela tem a função tanto de lavadora quanto de secadora e ela é da Samsung, gente. Ela é uma máquina com abertura frontal e hoje eu vou estar fazendo a limpeza dessa bonitinha aqui, gente. Gente, olha a sujeira que está esse dispenser, meu Deus do céu! Não acredito que eu tô mostrando isso pra vocês, mas a gente já vai deixar ele limpinho, hein? Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser tirar a máquina da tomada, né? Por segurança. E logo após nós vamos começar a tirar as peças dela, gente. Tirar o dispenser. Na parte de baixo ali também, ó, tem aquela portinha. E do lado dessa portinha tem uma mangueirinha, ó. Nós vamos tirar a tampinha da mangueirinha, tirar a tampinha também ali, né? E pegar um recipiente pra tirar aquela água que sai da mangueirinha ali, do reservatório. Vamos tirar também ali o filtro, né? Que é só rosquear. Vocês podem ver que o meu filtro tá bem sujo. Vamos tirar tudo e colocar pra lavar. Tô tirando ali a sujeira do filtro. E agora nós vamos começar a lavar todas as peças da máquina. Estou lavando com uma buchinha e detergente. Tô tirando ali a sujeira do filtro. Depois de termos lavado todas as peças, hora de colocar tudo no lugar. Então vamos ali colocar o filtro, colocar a tampinha ali também, né? Que nós havíamos removido pra lavar. Ali a parte onde fica o dispenser tava bem sujo. Então eu peguei um pano úmido com detergente e resolvi limpar ali também. Tirar toda a sujeirinha. Agora vamos começar a limpar o interno da máquina. E pra isso eu fiz uma misturinha com água, vinagre e detergente. Então eu peguei uma esponjinha e comecei a lavar toda a parte da borracha ali da máquina. Olha como tá sujo, gente. Não pode, viu? Sempre tem que deixar essa parte da borracha limpinha. Senão ela pode dar um cheiro ruim nas roupas. Com a mesma misturinha que eu usei para limpar aquela parte da borracha, eu também vou limpar essa parte da porta. E logo após eu venho com um pano e seco, tirando toda aquela espuma. E para limpar a parte externa da máquina, eu peguei um pano seco com álcool e fui passando por toda a superfície. E olha como foi ficando limpinho, gente. E para finalizar, nós vamos colocar a máquina na função lavagem do tamboreco, para que ela possa fazer toda a lavagem e higienização do tambor. E aí é só esperar o processo acabar. E aí E aí E aí E aí E aí Máquina limpinha, gente. Terminei o processo de limpeza aqui dela. Vocês viram que eu finalizei o processo de limpeza aqui da máquina através da lavagem do tambor, que é uma função que a própria máquina tem ali, a lavagem do tambor. Eu já vou mostrar pra vocês, tá? Bom, gente, vocês viram que eu finalizei com a lavagem do tambor e que eu não coloquei nenhum produto pra auxiliar nessa lavagem. Por quê? Porque essa máquina aqui, ela faz a própria lavagem do tamboreco através de água quente. E a temperatura da água que ela usa pra fazer a lavagem desse tambor é uma temperatura bem alta. Então, por isso, eu não vejo necessidade de colocar algum produto pra auxiliar, tá bom? Somente a limpeza mesmo ali da borracha, da parte interna, enfim. Eu, particularmente, sou apaixonada, gente, pelo modelo dessa máquina. Eu acho ela linda demais. Uma dock aqui na lateral, ó. Logo que a gente tava reformando o AP, algum prestador de serviço encostou essa massinha aqui na máquina, ela secou, enfim, não sai. Então, achei uma ajuda de ação. Mas, enfim, gente, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Essa primeira parte aqui é a parte do dispenser da máquina, aonde nós usamos aqui o sabão, o amaciante e alvejante. Eu não recomendo esse modelo de máquina que a gente tá usando sabão em pó, porque pode ser que você acabe entupindo aqui, né, a passagem. Eu só uso sabão líquido nessa máquina. No início, bem no comecinho, eu usava sabão em pó, mas acabei pesquisando mais sobre e acabei vendo que não é legal usar sabão em pó nesse tipo de máquina, então eu só uso sabão líquido hoje, tá? Ó, a parte do dispenser tá limpinha. Aqui do lado a gente tem o botão aonde a gente vai tá selecionando aqui a função que a gente quer que a máquina faça. A lavagem do tamboreco é essa última função aqui, ó, lavagem do tamboreco. É que a cada 40, se não me engano, 40 lavagens que ela faz, ela manda uma mensaginha pra você ali no visor, te lembrando que você precisa fazer a limpeza do tamboreco. Isso é ótimo, porque às vezes a gente acaba esquecendo da correria do dia a dia, mas o ideal é você tá fazendo a limpeza do tambor pelo menos uma vez ao mês, tá? Mas ela avisa a cada 40 lavagens, ela manda uma mensagem avisando que precisa ser feita a limpeza, a lavagem do tambor. Aqui nós temos o visor dela, né, o visor dela é uma tela que é digital, tá bom? Então aqui nós temos as opções aqui embaixo também, e logo aqui do lado nós temos o botão de liga e desliga, e o botão pra iniciar ou parar alguma função que a máquina tá fazendo. Interessante ressaltar também que, se vocês olharem aqui no painel dela, ela tem duas marcações, né, de peso ali. O que significam essas marcações? Essas marcações é pra cada função, tanto pra lavagem quanto pra parte da secadora, né? Então essa marcação aqui de 10kg é a capacidade que ela aguenta no processo de lavagem, e a outra marcação de 6kg é a capacidade que ela aguenta no processo de secagem. Eu abri aqui pra vocês, pra vocês estarem olhando ela por dentro também. Ó, por dentro ela é toda de inox, tá bom? Ela é linda, gente, sou apaixonada. E eu queria ressaltar também pra vocês aqui, ó, referente a essa borracha. Gente, é super importante tá mantendo essa borracha aqui limpinha, porque se você não tem o hábito de limpar, pode ser que as suas roupas comecem a ficar com mau cheiro, tá? Então é interessante sempre tá limpando essa borracha aqui também, sempre tá mantendo ela sequinha, tá bom? Então é isso, meus amores. Como vocês viram, não tem muito segredo pra tá fazendo a limpeza dessa máquina. É bem fácil, bem simples. Dá um pouquinho de trabalhinho, só pra o fato de ter que tirar ali as peças pra tá fazendo limpeza. Mas nada assim também, que é, ó, meu Deus do céu, isso é muito difícil. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito desse modelo dessa máquina, sou apaixonada por ela. No começo estranhei um pouquinho, apanhei um pouquinho ali, porque eu tava acostumada mais com aquelas máquinas tradicionais, tá? Eu aconselho a tá fazendo essa limpeza pelo menos uma vez por mês, pra você tá sempre mantendo a máquina ali limpinha, pra ela também não vir causar mau cheiro nas suas roupas, né? O legal também é que, como eu disse, a própria máquina, ela avisa que precisa ser feita a limpeza do tambor a cada 40 lavagens, né? Então isso é muito bacana também. Mas é interessante sempre tá fazendo ali a limpeza do dispenser, a parte ali do filtro. É muito bacana que a gente sempre mantenha tudo em ordem pra bom funcionamento da nossa máquina. Mas então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um big beijo e até o próximo! Tenho certeza que... Do outro lado. Mas vou pintar. Ah, é. Não acredito que eu tô mostrando isso pra vocês. Lava, lava, outra, lava, lava. Olha só.